Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Questão de Ordem. E o tema da vez é Direito Trabalhista. E quem participa conosco é a doutora Beatriz dos Santos, ela que é mestranda em Direito do Trabalho e Previdenciário na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito obrigada por sua participação. Prazer em todo o meu. Doutora Beatriz, vamos começar então falando sobre a última prova na segunda fase do Exame de Ordem. Direito Trabalhista, como que foi essa prova? Abordou o dia a dia do advogado, principalmente na peça? A peça foi uma consignação em pagamento. É uma peça do dia a dia do advogado. E é muito comum na Justiça quando o empregador procura pagar o que deve ao empregado e não o localiza. Procura encontrá-lo no telefone habitual ou no endereço, mas uma vez já demitido, não o encontra e aciona a Justiça pra pagar o que deve. Doutora Beatriz, e o que podemos falar então das questões discursivas que caíram na prova? Olha, teve questão sobre adicional noturno, sobre estabilidades, sobre o caso de falência e o processo em caso de falência de uma empresa. Teve questão sobre até dirigente sindical e norma coletiva. Eu acredito que na parte discursiva, a banca conseguiu dar conta da pluralidade que acontece no direito do trabalho, abordando tanto a parte material quanto processual, sem esquecer do direito coletivo também. Então aquele examinando, aquela examinanda que se preparou para a prova, ele estava completamente apto a fazer todas as questões? Sem dúvida, até porque o conteúdo explorado na prova é um conteúdo do dia a dia do advogado, é um conteúdo que não especificava nenhuma filigrana do processo do trabalho ou do direito material, e justamente porque a prova abordava em quantidades suficientes, equilibradas, tanto o direito material, processual e a parte coletiva. E os examinandos às vezes gostam de falar que no exame de ordem existem pegadinhas, mas não, aquele examinando, aquela examinanda que prestou atenção no edital ficou tranquilo. Sem dúvida, até porque existe uma preocupação e muita revisão dessa prova para que justamente não haja pegadinha, uma preocupação com a redação e uma preocupação com a aplicação prática. Então havia questão referente ao meio de prova, que é uma coisa totalmente do dia a dia, do saber fazer audiência, então a preocupação realmente estava dentro do escopo do edital e também revelava a preocupação de que essa prova habilitasse o examinando a ser um advogado que vai poder estar habilitado a responder aos anseios da sociedade, daquele seu cliente que o procurar para dar conta do direito vindicado por ele. E você como advogada, doutora Beatriz, não tem como deixar de te perguntar. Hoje o exame de ordem é uma prova importantíssima para o exercício da profissão. Sem dúvida, a prova dá conta dessa pluralidade e o habilita para, de fato, estar em sociedade para receber as demandas dos seus clientes e conseguir encaminhá-las devidamente no judiciário. Então, doutora Beatriz, gostaria de te agradecer por participar com a gente deste questão de ordem onde tratamos sobre direitos trabalhistas. O prazer é todo meu, muito obrigada. O gabarito preliminar já foi divulgado no último dia 10 de setembro. O prazo recursal vai do dia 11 de setembro, a partir das 18 horas, até o dia 14 de setembro, sábado, também às 18 horas. O gabarito definitivo será disponibilizado no site da OAB no dia 24 de setembro. Tchau e até o próximo programa.